E aí a galera do YouTube, e aí tudo bem? Hoje eu estarei fazendo a tela de opções do jogo, atualmente o protótipo do jogo que eu tô fazendo para Game Gen Fusel Makers. Se você não sabe o que eu tô falando, você pode ver os vídeos anteriores que eu explico melhor. Teve um erro no vídeo anterior que eu tentei mostrar o jogo, porque se você for aqui, run application ou apertar F8, que é um atalho, você rodará o jogo. Só que do jeito que eu tô gravando, ele não tá mostrando o jogo. Então, quando eu tiver o protótipo pronto, eu vou fazer um vídeo só do protótipo, mostrando para vocês como é que tá sendo. E vamos nessa, vamos fazer as opções aqui, ó. E vamos lá, você que viu o último vídeo deve ter visto que as opções aqui, esse quadrado eu fiz o branco, tava vermelho. Porque se eu for aqui no canto superior esquerdo e apertar opções, e ver ali no canto inferior esquerdo, você vai ver que tem algumas coisas lá. Size, virtual white, virtual height, background color, esse é o que a gente quer. E aí se eu vim aqui, ó, e clicar no vermelho, no vermelho, viu? Ele vai ficar vermelho, foi como é que tava na última vez. eu vou deixar branco mesmo, porque o negócio que eu quero fazer é eu vou deixar branco mesmo, que eu acho melhor. E para as opções? É, nas opções, o que eu quero fazer é, é poder, é poder, qual é? É, é fazer o negócio de melhorias. É, as melhorias elas serão, como eu coloquei no GDD, é, eles serão os itens no qual quando você for melhorando, vai melhorar o seu progresso para passar o jogo, vai facilitando. Isso vai ser até as opções. Então a gente vem active e eu vou clonar. Eu quero clonar porque eu quero item diferente, eu não quero item iguais. Ah, mas antes disso eu vou renomear. Eu vou renomear, eu vou colocar objeto 1. É, deixa eu pintar já aqui ó, eu vou apertar Ctrl N e pintar o fundo aqui ó, então eu venho aqui no balde e pinto. Ok. Aí eu vou clonar. Deixa eu clonar. Eu vou fazer, quantos itens? É, 5. Ah, 5. Tá certo? É, tá certo, 5. Aí eu vou colocar um aqui ó, objeto 1, objeto 2, objeto 2. É, não pode duplicar porque eu disse que ele vai ser muito diferente. Mais pra frente vocês vão entender porque tem que ser diferente. porque se eu, por exemplo, eu dupliquei, eu vou duplicar isso aqui ó. Dupliquei, certo? Aí eu venho aqui e pinto de, sei lá, azul. Aí eu saio, os dois vão ficar azul, os dois vão ficar iguais. Eu não quero isso. Não pro nosso objetivo, a gente não quer isso. Então eu vou pegar um aqui ó, e pronto, a gente vai fazer os outros aqui, vou pintar de frente. Ó, amarelo, vermelho, deixa eu ver, esse aqui vai ser a laranja. Pronto. Temos todos os objetos aqui. Os objetos, pra quem não lembra, é, eu explico no, primeiro vídeo da série, que é, eu estou fazendo jogos, é, jogo da Vero Zero Zero. E lá eu explico o GDD, o GDD, ele serve de um jeito pra você se orientar a fazer o jogo. É tipo um arquivo onde eu explico o jogo detalhadamente. É claro que eu posso fazer algumas alterações, mas aqui, é, a única alteração que eu fiz, é que eu vou adicionar o objeto moeda. Olha, vamos explicar um pouco. Vamos ter o objeto 1, que é o Dédalo, que o Dédalo é, pra quem não lembra, o Ícaro vai estar voando. Quando ele estiver caindo, o Dédalo vai resgatá-lo e vai jogá-lo pra cima. É, quando eu melhorar o Dédalo, ele vai jogar, por exemplo, na primeira vez, o Dédalo vai estar aparecendo, sem eu ter melhorado o Dédalo. Aí, ele vai jogar o Ícaro só uma vez pra cima. Quando eu melhorar o Dédalo uma vez, ele vai jogar o Ícaro duas vezes pra cima e com mais força. Quando eu melhorar o Dédalo duas vezes, ele vai jogar o Ícaro três vezes pra cima e com mais força, e assim por diante. Certo? É, temos as penas. As penas, elas servem para recarregar o Stalk Hit de energia do Ícaro. E fazer aparecer mais penas durante o mapa. Ou seja, na primeira vez, não vai ter pena no mapa. Aí, quando você melhorar pela primeira vez as penas, aqui, nas opções, você vai criar as penas no mapa. E quando você coletar, você poderá ganhar o impulso. Também temos as asas. Ah, é, tá certo. Aí, temos as asas, e as asas, elas foram o Ícaro voar mais rápido, mais alto. Não, mais rápido, porque mais alto é com as penas mesmo, porque ele vai ganhar mais impulso quando você for apertar. E com as asas, ele ganha, se não me engano, um estoque de energia. Eu não me lembro se é com as asas ou com a pena, eu vou ter que rever aí depois disso. Ou não, era o fôlego. É, mas eu vou colocar as asas nas penas já. Aí, tem o quarto objeto, que é a catapulta. Que vai ter... você vai direcionar com o mouse onde você quer que o Ícaro seja lançado. E quando você... e quando... E durante isso, vai ter um indicador indo do vermelho pro amarelo pro verde. E... ele vai estar muito rápido no começo. E quando você vai melhorando a catapulta, a catapulta vai jogando o Ícaro com mais velocidade, mais força. E... fará com que o indicador fique mais lento. Assim você tende a chance melhor de acertar no perfeito. E vamos ter o objeto 5, que são as moedas. Ou seja, na primeira vez não vai ter moeda. Mas quando você melhorar aqui, quando você melhorar as moedas uma vez, você terá moedas no mapa. E... mais moedas no mapa. E... e... Não, você não terá moedas no mapa. É, você não terá. Você terá moedas no mapa quando começar a melhorar isso aqui. Aí, por exemplo, eu melhorei isso aqui a primeira vez. Vai ter moedas no mapa. Eu melhorei isso pela segunda vez. Vai ter mais moedas no mapa. Melhorei isso pela terceira vez. Vai ter mais moedas no mapa. É... Porque acontece. Pra você melhorar, você tem que ter dinheiro aqui no... Pra você melhorar. E... Os lucros de você conseguir dinheiro é a distância percorrida. Ou melhor, esse aqui. E coletando as moedas durante a fase. Eu quis fazer assim. Eu acho que é melhor. Então tá. Temos os 5 objetos. Então eu vou fazer 4 botões. Um botão é... Pra selecionar... Não, 2 botões são pra selecionar os itens. E 2 botões, um pra sair e um pra avançar. Você não vê só. Pera aí. Coloca aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou... Apagar aqui. E jogar com pau de... Deixa eu ver que cor... Ah, eu vou jogar... Precisava preto. E fazer um... Um tracinho branco assim, ó. Aí eu venho aqui, ó. Eu clono ele. Porque é uma função diferente. Eu coloco ele aqui, ó. Acho que tá... É, vai. Eu coloco aqui. Seleciono ele. E venho aqui, ó. Eu vou... Eu aperto o Ctrl L. Não Ctrl I. Ctrl I. Aí ele... Ele espelha. E ele é um objeto diferente, ó. Também. Porque eu clorei. Eu vou... Eu vou nomear ele aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Colocar ele como botão direito. Aí eu vou clorear esse aqui de novo. Aí eu vou colocar aqui no canto, ó. Pintar, sei lá, de... De vermelho, vai. Só pra ser diferente. Ah, vai pro verde. Eu selecionei errado. Ah, vai pro verde, vai. Ah, vai, vai. Só pra... É um protótipo, então não vai ser assim no final. Aí eu vou colar ele aqui, ó. Porque ele não tem que esperar já. Já vem aqui, ó. E pinta de verde também. Pronto. Agora você tem que renomear ele, ó. Esse aqui, o da direita, eu vou colocar como avançar. E o da esquerda, eu vou colocar como sair. Certo. E agora eu vou ter que colocar mais um item. Que... Você tem que pesquisar pro counter, ó. Counter. Aqui, ó. Já apareceu. O counter nada mais é do que um número. É só... Ah, um número? Eu vou querer um número. O número, ele pode ser útil pra guardar valores. Ou seja, por exemplo, o dinheiro que a gente vai usar mais pra frente. É... É bom também pra... Pra variáveis. Que é o que a gente vai usar aqui nesse instante. A gente pretende usar pra variáveis. E aí, tem outros fatores. Por exemplo, tempo. A distância lá que eu vou marcar também. E outras funções. Nesse caso, eu vou usar como variável. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vai ser o objeto. O nome do counter. Você não precisa renomear não, tá? Tudo. Eu só renomeio pra ter mais... Control. A gente vem aqui, ó. A gente aperta o control e. E a gente vem aqui, ó. Nos... Nos eventos. E a gente vem aqui, ó. A gente vem no counter. E eu vou comparar os valores. Aí, eu vou colocar igual a zero. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer... Cinco desses. Ou seja, eu vou fazer, ó. Um... Dois, quer dizer, né? Dois. Três. Oh. Quatro. Cinco. Eu tenho cinco. Aí, eu vou colocar, ó. Por exemplo. Esse aqui, eu vou colocar um. Esse aqui, eu vou colocar dois. Vai ser por diante, ó. Três. Quatro. O que que acontece? Quando o número... Quando... O número que tá aqui, ó. For um. É... Quando ele for zero, eu vou colocar aqui o objeto 1. Cadê o objeto 1? Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu organizar aqui os objetos. Cadê o objeto 2? Tá certo? Tá certo. Eu vou colocar aqui o objeto 1. Ele fica invisível. Ele... É... Make Object Reapber. Ou seja, ele vai ficar visível. E o ponto dos outros objetos, eu vou colocar porque eles ficam invisíveis. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui. Quando o objeto for... Quando o counter for um, eu vou colocar pra que o objeto 2 fica visível. Enquanto o objeto 1 vai ficar invisível. E os outros também vão ficar invisível. E assim por diante. O objeto é... Quando o counter for dois, o objeto três. Quando o counter for três, o objeto quatro. Quando o counter for quatro, o objeto cinco. E eu deixo os outros invisíveis também. Pronto. Tá vendo? Eu podia testar aqui, mas como eu disse, não dá pra mostrar pra vocês a parte do executável. Porque a tela do meu computador não tá gravando. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas é... Depois eu faço um vídeo mostrando como é que ficou. Tá certo. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai... Nova condição. A gente vem em mouse. E quando o mouse, ele clicar no objeto, o objeto será o botão direito. Botão direito. Cadê aqui o botão direito? Quando o mouse clicar no botão direito, o counter vai adicionar um. Ou seja, quando eu clicar nesse botão, no botão direito aqui, ó. Nesse botão. O número zero vai ser um. Então, se o número zero, por exemplo... Não, se o counter for dois, ele vai ser três. Se o counter for um, ele vai ser dois. Se o counter for zero, ele vai ser um. Ele vai adicionando quando eu aperto no botão. E eu vou fazer agora o contrário. Quando eu apertar no botão esquerdo, ele vai subtrair um. Aqui, ó. Vai subtrair um. Tá. Aí você fala, tá. Então, é só isso. Então, por exemplo, se eu apertar aqui, se ele tá zero e eu apertar um, ele vai ficar um. Então, tem uma presença aqui. E o objeto dois. E assim por diante. Mas, nesse caso, você também tem que colocar um limite. Por exemplo, é... Vou puxar aqui, ó. E o limite é... Quando eu for adicionar, o número tem que ser... Ele vai adicionar, tem que ser menor que quatro. Ele tem que ser menor que quatro. E aqui, se não me dói, tem que ser maior que zero. Deixa eu fazer um teste aqui. Se eu apertar mais uma vez, vai ser seis. Se eu apertar mais uma vez, vai ser sete. E assim por diante. Acontece que ele vai continuar com a condição quatro aqui, ó. A condição do counter sendo quatro. E, tipo, por exemplo, tá. É sete. Aí eu clico pra voltar uma vez. Não foi. Eu clico mais uma. Não foi. Eu clico mais uma. Não foi. Eu clico mais uma. Aí foi. Porque eu tive que clicar quatro vezes pra chegar a três. No caso, tô falando se fosse sete, entendeu? E a mesma coisa pro anterior. Tipo, eu tô no zero. Aí eu clico no botão esquerdo mais uma vez. Ele vai ficar negativo. Ele vai ficar menos um. Eu clico mais uma vez. Ele vai ficar menos dois. Para eu voltar. Para eu sair da condição do zero. Eu tenho que clicar três vezes pra chegar na condição. Eu tenho que clicar três vezes no botão de ver. Pode chegar na condição. Foi isso que eu vou colocar essa limitação. Porque eu não tenho que clicar por diante várias vezes. Pra eu tentar chegar na condição lá. E deixa eu ver o que mais. Vamos lá. Eu podia colocar, por exemplo, nesse caso. Se vocês quiserem. Eu particularmente não sei se vocês vão gostar ou não. Eu acho que eu vou pôr até. Porque eu acho que fica mais intuitivo. Por exemplo, se o counter for quadro, o objeto da direita aqui, o botão direito, ele será invisível. Ele ficar invisível. Porque quando é... Ele só vai somar até quando for menor que quatro. Quando for igual a quatro. Ele não vai mais somar. Então eu posso deixar invisível. Assim como aqui no botão esquerdo eu posso colocar pra zero. Ele vai ficar invisível. Aguenta eu colocar isso pra ficar visível. Vai aparecer. Nesse caso eu podia quiser uma nova condição que é. Se o counter for maior que zero. Não, se o counter for... Não, se o counter for maior que zero. É, maior que zero. O botão esquerdo vai ficar visível. E se o counter for menor que quatro. Aqui ele ficará visível também. O botão direito ficará visível. Só que eu não fiz isso. Porque eu teria que fazer uma nova linha de código. Porque aqui eu tenho que apertar no botão. Se eu colocasse aqui, por exemplo. Se eu colocasse aqui, eu teria que apertar. Porque ali tem que apertar no botão direito. E o item tá menos quadrinho. Eu já coloquei aqui porque eu já fiz uma linha de código. Então, já uma linha de ventos. Então, não tem problema. E, é. Se você for testar lá. Se você estiver programando junto comigo. E apertar F7. Vai ver que... É... Tá funcionando. O botão vai desaparecer. Vai tomar os seus objetos. Eu vou programar. Acho que essa vai ser a última coisa que eu vou... Essas vão ser as últimas coisas que eu vou programar. E o resto a gente pode mexer nas propriedades. Lá no frame. No editor. Então, vamos cá. A gente... Aqui, ó. Se a gente apertar o botão de sair. Cadê de sair? De sair. É... Ele voltará para o frame. Aqui, ó. Variables frame. Ele voltará para o frame anterior. Se você for ver o meu vídeo anterior. Você vai lembrar que... É... Eu dei um exemplo de que... É... Os frames são como capítulos. E o jogo é como livro. É... Nesse caso, por exemplo. Eu estou no capítulo 2. E eu quero voltar para o capítulo 1. Eu posso... É... Fazer um... É... E um capítulo... E um... Para um capítulo atrás. Que seria o previews frame. E aqui, por exemplo. Eu também posso ir... Se eu apertar com... Aqui, ó. Se eu for... O avançar. Eu posso ir no next frame. Next frame. Por exemplo. Você pode entender como o próximo capítulo. E se a gente for ver aqui, ó. As opções. É... O que vem antes das opções. É o menu. E o que vem depois das opções. É o jogo. Então eu não tenho a necessidade de pular. Aqui, ó. Eu não tenho a necessidade de usar isso aqui, ó. É... Cadê? Esse de up to frame. Eu não preciso usar. No menu eu usei, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. O menu eu usei por aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. No menu eu usei o de up to frame. Porque ele quer ir para a tela do jogo. Só que para ir para a tela do jogo. É... Ele não é um frame. Ele não é um frame depois. E nenhum frame antes. Ele é dois frames depois. Para isso eu tenho que usar o de up to frame. Porque quando é uma diferença de dois frames. Você tem que usar o de up to frame. Aqui, por exemplo. Eu também posso usar o de up to frame. Só que... Eu acho que... Não tem necessidade. É melhor usar o previous e o next frame. É melhor. Aí você pode apertar F7. E testar. Aí ele vai voltar. F8, né. F8. Porque se for F7. Ele vai sair da aplicação. Ele vai sair do teste do frame. No F8. Ele vai testar o jogo mesmo. Aí tá. Se você fez isso. Você provavelmente vai estar vendo duas coisas. Que esse número aqui, ó. O zero. Esse aqui, ó. Esse zero. Ele está aparecendo na tela. Você vai ver que ele está aparecendo na tela. Quando você executar. Executar o jogo. E... Tá. Tem duas maneiras de tirar isso. Você pode colocar ele pra fora. Desse... Desse quadro pontilhado. Porque tudo que está nesse quadro pontilhado. Ele vai aparecer na tela do seu jogo. É... Você pode fazer uma coisa pra mudar isso. Tipo... Aqui não. Porque... Quando a câmera está em movimento. É... Você pode mudar... Você... De tudo que está aqui dentro vai se perco. Se a câmera tiver em movimento. Só que como a câmera está estática aqui. Ela não está se movendo. Então nesse caso eu posso... É... Eu posso tirar daqui. E também eu tenho mais duas opções. Que é por exemplo. Se você for ver no canto inferior esquerdo aqui. Você vai ver que no começo tem uma coisa chamada Visible Start. Se você apertar ele. Se você desmarcar. É... Quando você a executar. Você vai ver que o número não está mais aparecendo. Porque ele vai estar invisível. Aí você pode... Eu vou colocar aqui. Não. Eu vou deixar por enquanto. Mas pra tirar. Se você quiser o número. E você também pode vir aqui. Se você quiser que o número fique invisível. Você pode vir aqui. E always. Vim aqui no counter. E aqui ó. Invisibility. Aí eu coloco pra ele ficar invisível. Ele vai ficar invisível quando você executar. Ele sempre vai ficar invisível. Porque always é sempre. Então deu pra entender. Certo? Mas eu vou deletar isso. Porque eu vou usar as propriedades. Aqui ó. Eu prefiro aqui ó. Na propriedades e Visible Start. Tá. Tá. Agora só tem mais uma coisa. Que é... Se você está fazendo isso comigo. Eu vou mostrar também né. Mas o que acontece. Quando você executa o jogo. Você vai ver que o quadrado. Eles ficam nessa posição. Por exemplo. Eu estou no zero. Ele vai ficar aqui. Eu vou por um. Esse aqui fica visível. Só que ele vai estar aqui. O resto fica invisível. Aí eu vou pro dois. Esse aqui fica visível. Mas ele fica nessa posição. Quando os outros ficam ali. Nesse caso pode ficar um pouco estranho. Mas para isso esse problema é bem fácil. É só você colocar um objeto sobre o outro. Assim ó. Na hora que você executar o jogo. Não vai ter problema. Porque os outros objetos vão ficar invisíveis. Enquanto um vai ficar visível. Então não tem problema. Colocar um em cima do outro. Nessa situação. E é isso. Aí também eu vou fazer um botão aqui ó. Só para dar já um sneak peek. Aqui ó. Vai ter um. Um botão de melhoria. A gente vai ter que. A gente vai ter que fazer. Save. E load. A gente vai ter que fazer. O save e load do dinheiro. Porque. Com dinheiro. A gente. A gente precisa do dinheiro. Mas a gente. Por exemplo. Se eu sair do jogo. Eu tenho sei lá. 10 reais. No jogo. Eu consegui 10 reais. E eu saio do jogo. E eu volto. E eu tenho nada. É porque ele não salvou. E também nem carregou. E a gente vai fazer esse sistema mais para frente. É não é muita coisa não. É até que é bem fácil. Não tão fácil. Mas é. É. Dá para pegar um jeito fácil. Depois. E acho que a próxima coisa que a gente vai fazer. É programar o jogo aqui ó. O jogo. A gente vai. A gente vai. Agora realmente fazer a parte mecânica do jogo. E. Deixa eu me lembrar mais uma coisa. Ah é. Eu vou mostrar mais. Dos sprites. Eu vou mostrar alguns sprites já. Para vocês verem. Deixa eu ver o que mais. É. Eu não sei se alguém está assistindo esse vídeo. Ou se assistiu o meu primeiro vídeo. Onde eu explico sobre a Game Jam que eu estou participando. E tu já está acabando viu. Mas na Game Jam que eu estou participando. Deixa eu me lembrar. Eu estou fazendo um desenho no fundo. E eu estou usando um software chamado PISKEL. P-I-S-K-E-L. É. Vocês podem usar esse software. Eu uso esse software. Para fazer os meus sprites. Minhas animações e tal. E é isso. É. A bateria já está acabando. Ah é. Quando você tiver. For finalizar o projeto. Você aperta CTRL S. Ou clica no sketch. Eu não vou fazer isso. Porque eu já tenho uma parte do projeto salve. Então. Eu não preciso fazer isso não. Mas. Quando você for sair. Você faz isso. Ok. E é isso. Eu vou me despedir. Segure. Tchau. E falou. Tchau. 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 Tchau.